Olá, boa tarde. Meu nome é Pedro Campos Cabrera de Lima, eu sou aluno de graduação do curso de Fisioterapia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e eu vou apresentar hoje o meu trabalho de Ergonomia Aplicada ao Trabalho. O título do meu trabalho é Análise da Correlação entre Questionário de Autorrelato, Teste de Força e Resistência à Fadiga em Trabalhadores de um Hospital Universitário e Resultados Parciais. Bom, para a gente entrar um pouco mais no tema, a gente precisa abordar alguns assuntos. O primeiro assunto que a gente precisa abordar é sobre Ler e Dort. Ler, então, são lesões por esforços repetitivos e Dort são distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Esses dois são problemas das estruturas músculo-esqueléticas que vão afetar diversas categorias profissionais. No Brasil, elas vão ter um alto risco de incapacidade e também tem uma alta incidência. A Ler e Dort surgem principalmente pelo uso excessivo do sistema músculo-esquelético, aliado à falta de tempo para a recuperação e vai levar, então, à dor, parestesia, fadiga e sensação de peso de forma simultânea ou não e, principalmente, no membro superior. Devido à alta incidência, ao alto risco de incapacidade e, principalmente, esses sintomas que afetam o do trabalhador, a gente mensurar as necessidades e demanda do segmento afetado se torna uma ferramenta muito útil que vai guiar, principalmente, o tratamento e a prevenção de situação desses distúrbios. Com isso, então, o objetivo do meu estudo é analisar a correlação entre o índice de capacidade para o trabalho, o ICT, a fadiga do membro superior e a força de preensão palmar de trabalhadores de um hospital terciário com queixas e sintomas no membro superior e, posteriormente, descrever e caracterizar uma amostra de trabalhadores de um hospital terciário com suas diversas ocupações. Bom, esse estudo é um estudo transversal observacional. Ele faz parte de um estudo clínico randomizado que foi aprovado pelo Comitê de Ética da faculdade. Ele contou com 60 voluntários até a data de hoje. São trabalhadores do HC que foram recrutados por convites verbais e também digitais através do e-mail. Os critérios de inclusão, então, foram ser maior de 18 anos, os dois sexos foram incluídos no nosso estudo e eles deviam ter queixas dolorosas músculos esquelétricas no membro superior no último ano. Eles não podiam ter um diagnóstico clínico e eles não podiam ter sido afastados do trabalho. A nossa avaliação, ela contou com algumas etapas. A primeira, então, era a assinatura do termo de consentimento livre esclarecido. Depois, o voluntário respondia o questionário sociodemográfico para a gente caracterizar a nossa amostra. E, então, a gente realizava dois testes físicos e um teste em um questionário de autorrelato. O primeiro teste físico era a força de preensão palmar, que era utilizado o JAMAR para medir isso. E, depois, a gente realizava o FIT-HANSA, que é o Functional Empowerment Test, Test Hand and Neck Shoulder Arm. Ele é um teste de resistência à fadiga do ombro, que conta com três tarefas em diferentes alturas que simulam atividades do dia a dia. E, por fim, era aplicado o questionário de autorrelato, que era o Índice de Capacidade para o Trabalho, que mede como está o trabalhador em relação ao trabalho, às exigências físicas e mentais dele. Bom, até agora, os resultados parciais encontraram positiva e fraca correlação entre o ICT e força de preensão palmar, positiva e moderada entre ICT e FIT-HANSA e positiva e fraca entre força de preensão palmar e o FIT-HANSA. Os achados, até agora, concordam em alguns aspectos com o que a literatura demonstra, principalmente entre força de preensão palmar e fadigabilidade do ombro, que é mostrada pelo FIT-HANSA. Eles sugerem que não necessariamente o teste físico, ele se alinha com a percepção do trabalhador sobre os seus domínios físicos e mentais. Então, que às vezes ele responde que ele tem uma capacidade para o trabalho menor no questionário de autorrelato e, quando a gente mensura a capacidade física dele, ele está melhor. Ou então, o contrário. Ele tem bons resultados nos testes físicos e ele tem uma péssima capacidade para o trabalho. E isso, então, sugere para a gente que talvez outras análises em trabalhadores, elas possam abordar outras questões que não foram abordadas no nosso estudo, como satisfação com o trabalho, as exigências mentais que esse trabalhador tem e, além de outros fatores que ele é exposto, principalmente, ao estresse. Bom, e por fim, esse foi o meu trabalho e aqui está o meu e-mail de contato.